Salve, salve rapaziada, aqui que eu vos falo, amigateira na voz, mandando aquele salvão pra nós de criança da crocança E hoje rapaziada, a gente vai em busca aí do Vini Júnior, Beligada e Rodri, cara Ah, vou falar pra você, a pergunta que não quer calar, a pergunta que não quer calar rapaziada É, o que que vocês acharam, tá, dessa bola de ouro? Eu quero saber a opinião de vocês, sinceras, tá bom? Quero saber a opinião, sinceras de vocês, o que que vocês acharam dessa aí, dessa premiação Porque, cara, eu não vou nem expor a minha opinião aqui, certo? Eu quero ver a de vocês e comentarei em cada comentário que vocês deixarem aí, rapaziada Beleza, eu tenho duas e seiscentas moedas aqui, tá? Se caso ela me sugar até o rim, a gente vai botar mais, tá? Tomara a Deus que não, mas se precisar colocar mais, tomara a Deus que lá ele não, não precise Deixa eu ver, 9 com 9, 18, quanto mais? O 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Então, não vai dar pra dar três giros de novecentos Vamos dar o primeiro aqui? Vamos ver aqui, tomara a Deus que não vai de primeira, pelo menos um, por favor, velho Ai, papai! Olha um mundão de ilusão aí já entrando, ó Crocante Vai, fala que é fake Fala que é fake Vermelha, amarela Ixi, nóis Aí é pra lascar Que que é som, velho? Que que é som, velho? Falar em som, rapaz, tô doido pra aquele som do chute bugado voltar com o hipotoduplo, hein? Vai ser delícia Maluco Bora, bora, bora aqui, bora nas crocâncias Porque eu tô precisando do Vini Júnior fazer o gameplay pra você Do Belly Gale e do Rodin Os três é crocante no Papo Corradiante, paizão Fala que é fake, pai Uh, não, mas pelo menos vem um showtime sem ímpeto O Rubem, Rubem Dias Acho que é ele, né? É Rubem Dias mesmo O zagueiro deve ser bom, né? Deve pegar um overall legal Ai, meu Deus do céu Acho que vou ter que rodar esses de um aqui Porque 900 não vai, né? Não Aí vai sugar da maneira correta, paizão Sem choro e sem das velas Como assaltar o migateiro da maneira correta Uh, mentira Mentira Que que é isso, paizão? Eu vi com o pai Aí Vamos ver quem vem Vamos ver quem é Vamos ver quem é, paizão Vamos ver quem é, paizão Maluco Belly Gada Essa conta é mídia É braba mídia Mídia Rapaziada Não tem como Cachorrada Chorou De inveja Antes de recarregar Pelo menos o Belly Gada Nós tirou, pô Eu acho que eu vou entrar No mundão de ilusão É isso sim Aí tá doido Vamos ver Não, aí é cagado Se nós tirar mais um, hein? Aí é doideira Que maluquiça Vou fazer fake aqui não Seu Konami safada Deixa eu ver aqui Vou rodar rápido Que de De um em um assim Chega câncer, né, rapaziada? Cê é louco Cachoeiro da anão, hein? Já, já Eu vou passar as melhores fichas Que agora, fi Agora eu entendi O mundão das fichas, rapaziada Não tem como Não tem que ter ficha bugada, paizão Tem que ter ficha bugada E o bagulho é sinistro mesmo Já, já Peguei as melhores fichas Tô postando lá no meu Instagram Porque quem não me segue Tá de bobeninha na selva Fechou O meu Instagram Tá na descrição Quem não tá me seguindo lá Tá perdendo as melhores fichas Viu, mano Dos jogadores que vêm aí, viu Alguns jogadores Dá pra aumentar o verão Nas fichas Outros Com ímpeto duplo, né? Mas A A maioria As fichinhas Fica como? Sinistra É, cara Não tem que fazer não Bora, bora Cacá É É Tirei o leite Do Das crianças É Tá doido Como acertar Da maneira correta Cê tá doido Cachoeira Se embora Se lascar Tá doida Não Ai, véi Que doideira, mano Agora já era Agora Agora a mãe Briga comigo mesmo Me bate depois, mano Tem que fazer não A mãe falou assim Próxima vez Que eu venho Você gastando Com o jogo Cê vai ver Que você vai tomar Falei Ixi, mano Aí moiou Tem que até falar baixo Que se ela descobrir Que eu gastei Tudo isso aí Eu tô lascado Eita, mano Tomara que seja feio Por favor, véi Trola não, vai Se do meio pra frente Não for É feio Ah, pelo menos um 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 dos caras Mas quem eu quero Quem eu quero Cês tá ligado, hein Rapaz Bem ligado Tá faltando agora O Vini, Vini Tá faltando O Vini, Vini E o Rodri Essa box Eu não posso deixar De zerar, não Porque É conteúdo Pra vocês, né Rapaziada Eu tô me dedicando Aqui, certo Tô me Posso dizer assim Peraí Que tá passando Caminhão Que maluquice Cês já ouviram O Galo cantando Aí, né Rapaziada Não tem jeito, né O Galo cantando Vai virar meu ícone Tá, mano Vai virar meu ícone O que? Mais um Showtime Nada Vem, vem Vai vir Vai vir um showtime No mundão de ilusão Um rigateiro Tá viajando, hein Tá achando que é o que? Conte a Conte a tá mídia toda hora Konami Acho que o Konami Não vai sugar, não Vai nessa Tá sugando Mais que o Papoco Adiante, vai Ficou verde, mas Será? Ah, veio O Arten Dovibic Nunca nem vi Isso aqui é Carte pra jogar no lixo, viu? Isso aqui é Cartinha Pra vocês falarem Só que eu tenho Só que eu zerei a box Só pra provar Que você é doido A cabeça Que nem o migateiro Vai, filho Vai lá Tá vindo Primeiro Todos Showtime Sem ímpeto Pra o migateiro Se lascar mesmo Vai guardar a moeda, não Vai guardar a moeda, não Safado Cê vergonha Poxa vida, mano Tem mais sete giros Será que não entrou Num mundão de ilusão Mesmo, cara? Ô, Konami Para de ser assim, cara Vai dar o fake, mano Cê é louco Dar fake nunca Na vida, pai Quer ter? Vai se lascar O Ita se lascou Por que eu não vou se lascar? Eu vi o fake Ope dele lá, rapaziada Cê tá maluco Sugou até O tutano Cê acha que não vai Sugar do migateiro Abraça Os caras Os caras já ficou Acho que umas duas semanas Sem Sem ganhar dinheiro Porque colocou As boxes dos japoneses lá Que ninguém vai Aí, filho Os caras fazem o quê? Que, filho Só vai liberar esses caras aí Só pra quem vai Vai zerar a box mesmo Hã? Ah, não Vou dar um Pelo menos Uma de cem aqui, velho Aí vem a de cem É maluquice Só pra destruir, né? Só pra destruir As moedas do migateiro Tá maluco Então, rapaziada A mulher ficou Ficou bolada Da última vez Que eu rodei Ixi, mano Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Que eu já continuo a história Tá maluco Quem vem agora Será que é o Vini Vini Nada Azada Mídia Mídia Braba Iiii Ui O Rodri Paizão É o Rodri É o Rodri É o Rodri Paizão É o Rodri Paizão Agora só falta O Vini Vini Da maluquice Só falta O Vini Vini Da maluquice Malu Paizão Iiii Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Agora vem, Vini Vini, vem Pra sobrar umas moedinhas Pro pai Pro próxima box Eu vou gastar com vocês, pô Não precisa sugar assim Na cara dura não, pô Caraca, véi Eu vou gastar com vocês Não se preocupa não, Konami Não se preocupe, cara Vou gastar com vocês Essas moedas aqui Não tem como usar no mercado não, hein Ué Olha que maluquice, cara Isso aqui é uma maluquice Quem quer ter os três jogadores Se lascou, rapaziada Não tem o que fazer não, ó O que mais Dois giros É doideira, cara Vini Vai, por favor Pra menos sobrar duas mil moedas Não, aí nem comemora aí, pô Aí nem comemora Sugou Quebraba o mídia Lindo, pai Não tem o que fazer não Quer zerar? Quer zerar? É um mundão de ilusão, rapaziada É 500 conto na cabeça Nossa, mãe Fiquei até Fiquei até tonto agora Até tonto, pai Vamos gastar 500 conto da maneira errada Dá não Doideira Doideira com maluquice E com loucura Com doideira Né Então é isso, cara Deixa eu pegar as fichas deles Beleza, rapaziada Já conquistamos os jogadores aí, né Acho que o Ito Tá fazendo um evento aqui Não é possível aí Com esse time aqui Maluquice com loucura Aqui não dá não Pera aí Deixa eu alterar Lista de Acho que é o Plano de eventos Acho que é a principal aqui, né Principal Aí, beleza Vamos pegar aqui, ó Ordenar por Ordem de contratação Né Tá tudo aqui Os mídia brabo Lindo Vamos começar por Vini Vini Ó, a ficha do Vini Vini Ah, não Tem que Colocar o Asparo na Ui aqui primeiro Ficha do Vini Vini É melhor que tá tendo No momento Dela Joga Dela Game Que diz o Ito, né Eu rachei o bicão Quando ele lançou esse bordão Eu rachei o bicão, rapaziada Vai ser aqui Quatro Tá Vai ser mais quatro Aqui embaixo Aí vai ser dez Aqui Aí depois Mais dez Embaixo Aí Mais dez Embaixo Pronto Melhor Ficha Dela Joga Dela Game Ai, caliquinha Olha, rapaziada Que que é isso Sai daí Vini Vini Ah, o ímpeto Eu não sei se eu vou ter Essa criação de ímpeto Rapaziada Ah, eu vou ter só um só É lógico que eu vou colocar No Belly Go, né Mano Mas eu vou Depois eu vou vender Uns jogadores ali Acho que eu já vou Eu vou ver Se eu consigo mais Porque se eu conseguir vender Esses jogadores aqui Olha, mano Cento e cinco De overall Mídia Braba Maluco Eu não sei se eu coloco ele No lugar do Eto'o Porque, poxa Não sei se ele tem É, porque tem muita coisa Ainda pra me colocar nele Rapaziada Habilidades, né Ele já tem Deixa eu ver as habilidades Que ele tem Toque duplo Elástico Controle com a sola Dribro astuto Efeito de longe Precisa na distância Chute de primeira Passo com profundidade De corpo pra fora Ah, tem corpo pra fora Então dá pra ele jogar No lugar do Messi do Peck Ali, eu acho Eu acho que dá, hein Eu acho que dá pra sair Esse Messi do Peck aqui Deixar o Eto'o Apesar que o Eto'o Tá precisando de O Impito duplo também É, mas deixa eu Upar os caras aqui primeiro O Rodri Né Deixa eu colocar aqui Boa E a ficha Poxa, eu nem mostrei A ficha pra vocês Do Vini Né, mano Deixa eu mostrar A ficha do Vini Pra vocês não ficarem Na maluquiça Ó Caraca 92 de talento ofensivo 96 de controle de bola De drible 95 Condição firme 95 Finalização de 86 Tá bom Acima de 80 é boa A curva não tão boa Né, porque até Não é Blitz Cooler Pra ter curva de 90 Velocidade perfeita A aceleração perfeita Mais ainda Equilíbrio legal Nossa Muito bom Resistência boa também Viu, mano Perfeita a ficha dele Deixa eu ver aqui agora É Agora é o Rodri, né Deixa eu pegar ele aqui Lá ele A ficha dele, rapaziada Do Rodri Vai ficar assim Ó Oito, tá Vou pegar quatro aqui, ó Quatro Mídia Brava Lindo Zero Nesse daqui Oito Na chuteira É Quatro Na setinha Né E quinze Na defesa Tá maluquiça, pai Olha, mano Vamos ver como vai ficar Essa Essa aqui Certeza que é É É ficha de Olha, viajando É ficha de Volante Ou Zagueiro, né, mano Cadê ele? Sumiu? Aqui Dá pra colocar ele aqui No lugar desse carinha De hoje aqui E colocar aqui Dela Jogo Dela Game Já já A gente vai tentar Vender uns caras lá E colocar uns ímpetos Que altera aqui, tá, mano? Eu não quero demorar muito Nesse jogo Nesse vídeo Pra não ficar muito longo Tá ligado? Vamos Vamos Já já Mostro a ficha do outro Do Rodri Pra vocês Vamos Rol galinha aí Rapaziada Vocês que gostam do galinho Começam a colocar o galinho Na tela Pra vocês verem Vamos O do Beligada Vai ser Doze Na bola Lá ele Aí depois Vai ser nove No cone Nove no cone Quatro Um zigue-zague Nove na chuteira Zero na seta E sete na defesa Ficou assim Bravo Media Lendo Se é louco Melhor que tá tendo o momento Tchau Beligada 103 Aí beleza Ele vai entrar onde? Óbvio que vai entrar aqui Agora eu não sei se ele vai entrar Como me atacante Tá mano Me atacante Acho que não vai render não Porque a ficha dele Acho que ficou defensiva Vamos dar uma olhada aqui Ó 92 de controle de bola Tá Talento ofensivo Tá até aceitável Beleza É um drible De 88 Muito Media É Condição firme 93 Muito boa Pass Rasteiro 91 Passe alto É 89 Finalização de 82 Ó Talento defensivo 83 Ou seja Ele tem um pouco menos de talento É Defensivo do que ofensivo O desarme tá bom Tá acima de 80 Agressividade boa Dedicação defensiva boa Ou seja Você pode usar tanto Como me atacante Quanto É Pra defesa Tá Finalização acima de 80 Já é aceitável Rapaziada Já é uma finalização boa A velocidade A aceleração Não tá tão boa Assim A velocidade até Tá quase Mídia né Mano Mas ele tá Mais na função Ali de Protegido Que atacar Na minha concepção Tá mano Mas você pode Jogar ele Tanto Como ele é uma Meia versátil Você pode jogar ele Tanto como Meia atacante Como meia de ligação Fechou Ficou os 3 Brabo Media linda Agora Eu vou tentar Vender alguns Jogadores aqui É Eu tentar vender Alguns jogadores aqui Pra tentar pegar Alguns Em tudo duplo Beleza Eu vou cortar Essa parte Pra não ficar Tão longa Pra vocês Fechou Ó Tá indicando Pra colocar Esse daqui Tá na ficha Que eu mandei Pra vocês Aí tá A técnica Controle de bola Vai pra 90 Fica Mídia brabo Mídia alinhada Vamos colocar O recomendado Né rapaziada Que tá Colocando aqui Tá falando Pra colocar E técnica Fechou Beleza Aí nos próximos Vídeos Eu vou tentar Pegar mais Esse ímpeto duplo Pra colocar Tanto no Rodri Tá bom No Eto Que tá faltando E eu acho Que é isso Né Dos ímpetos Duplos O Chavelon Também tá faltando Esse é o Chave Não é o Chave Não é o Chave Não é o Chave Não é o Chave Alonso Esse mesmo Então é basicamente Assim rapaziada Que ficou O nosso time Braba Mídia Alinhando Deixa eu ver Quem dá Pra colocar Aqui Né Acho que é Isso mesmo Isso mesmo Tem que fazer Não Então é isso É rapaziada Estamos atualmente Com a força Do time De 3.226 Tá maluco O sonho De muitas pessoas Aí Ter um time Com a força De time Absurda Desse Mas tudo É um preço Né rapaziada Eu tô Upando essa conta Pra futuramente Fazer uma rifa Pra vocês Aí Tá rapaziada Fazer uma rifa Aí É E eu vou Ter mais informações Mais pra frente Então Se inscreva No meu Instagram No meu canal Tá Não perca os conteúdos Porque dá muito trabalho Fazer pra vocês E eu me despeço Por aqui Como sempre dizendo É o Migateira na voz Trazendo aquele sal Vão pra nós Rapaziada E até o próximo vídeo Fui Tchau